Fala rapaziada do YouTube, beleza? Lepontero na área, voltando aí com mais uma gameplay pessoal, comprometido, trarei agora para vocês um novo jogo para o canal tá pessoal, chama Osiris New Dawn pessoal, foi lançado agora em dezembro de 2016, um jogo de sobrevivência tá, tá na Steam lá, a venda, é de sobrevivência espacial, tem aliens, tem muita coisa, né, ele está em inglês, Eu não joguei esse jogo ainda pessoal, eu acabei vendo, eu vi alguns videozinhos só por cima, só para ver se o jogo era bom ou não, eu acabei nem jogando, nem vendo muita coisa, que é para mim ver as coisas de surpresa, e aqui é a tela inicial, se você tem um single player, um multiplayer também, né, eu vou clicar aqui no Office para vocês verem mais ou menos aí, eu só baixei aqui o volume da música, né, no default aqui ele já vê aqui o gráfico aqui já, eu dei uma abaixada um pouco, ele veio no excelente, mas dei uma abaixada por causa do programa de gravação, para não dar pau, tá pessoal? Eu dei uma abaixada também no Shadow Distance também aqui, para ficar mais leve para o programa de gravação e não perder muito FPS, aqui também está o, as keys aqui também do teclado, como é que a gente usa aqui, ó, tab, o M, ó, tá vendo, o V, câmera aqui em inventário, tab, auto, walk to go, o ESC aqui também, o F1 push para falar, acho que deve ser no multiplayer, né, F ação, R reload, deve ter o menu bar aqui até o 8, o enter é o chat, o multiplayer também, aqui você pode configurar abrindo o open aqui também, você clicou alguma coisa errada aí, clica aqui em restore, tá pessoal? Não vou rolar muito, vou voltar aqui, vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, é save, exit aqui, tá, vamos jogar o single player, que eu não conheço o jogo, não vou me arriscar no multiplayer ainda, aqui a gente tem duas facções aqui, né, uma é da, como se fosse o planeta Terra, que está querendo expandir aí as colônias, né, está fazendo, quer descobrir novas tecnologias, né, e aqui também tem os piratas aí do espaço, achei bem interessante isso aqui dos piratas, eu vou pegar esse dos piratas aqui, tá, é, ele também é, como se fosse aí um nômade aí pelo mundo aí, né, você vai saindo por aí, a gente não tem muito compromisso com nada, pelo menos eu acho, né, é, vamos lá, domesticação, ele fala outras coisas ali também, aqui tem as classes aqui, cientista, marine, engineer, ranger, mas eu acho que não está avaliado esses aqui ainda, devo, acho que fazer, aqui no seno, aqui, eu devo estar fazendo aqui, acho que no cientista alguma coisa para abrir isso aqui, ou porque está em alfa ainda, está em, acho que está em alfa, se não me engano, ou beta, agora, agora eu não lembro, eu não sei se já está disponível, ou a gente tem que abrir alguma coisa aqui, eu não sei, mas tudo bem, aqui dá para a gente customizar, dá para mudar aqui o uniforme aqui, primário aqui, vamos colocar aqui um branco aqui, rapidinho, secundário aqui, vamos colocar aqui um, colocar um preto aqui, detalhes, deixa eu ver, detalhe em branco, não, detalhe ficou muito preto e branco, né, vamos mudar aqui o detalhe aqui, colocar laranjão, aqui, aqui é a luz aqui de cima aqui, vamos colocar uma luzinha aqui, azulzinha, tudo combinando, parecendo arco-íris aqui, tá bom, vai ficar assim mesmo, vamos dar o nome de Lepontelo, vamos dar create aqui, aqui é, acho que ele vai criar o planeta aqui, tá, então eu posso mexer aqui, infestação de aliens aqui, casual, perigoso, infestado, vamos colocar dangerous aqui, para não ficar tão infestado assim, colocar no normal aqui, o ataque da margem, não vou mexer em nada, o Amount aqui também, tá, o universo, o nome do universo aqui, é isso, vamos colocar aqui, é, sei lá, é, qualquer coisa aqui, vamos colocar, Globo, Globo Telo, vai, Globo Telo aqui, vamos lá, só acabei de inventar o nome, não tem nada a ver com nada, vamos lá, vamos colocar isso aqui mesmo, é, aqui é XP, vamos aumentar um pouquinho, para a gente conhecer um pouco o jogo, vou colocar um e meio aqui, no proficiência também, e para o level, colocar aqui, vamos colocar 3, não vamos colocar tão alto não, vamos colocar em criar aqui, provavelmente ele vai criar aí, o planeta, né, senta o dedo no like aí, pessoal, nova série, novo jogo, excelente jogo, trazendo aí para vocês aí, jogo novo, tá pessoal, de sobrevivência espacial, você pode construir naves aí, pelo que eu andei lendo aí, vou pesquisar outros planetas, parece ser bem interessante, bem promissor também, vamos lá, o que que tá aqui? Submit Breach, aqui ele tá, tá, pelo que eu vim mais ou menos, é que a gente tem que usar silver tape aqui na letra 3 aqui, que é para a gente consertar, beleza, o V a gente muda a câmera aqui, beleza, o 4, é como se fosse o mapa, beleza, a letra Q, o E tira da mão, tá, beleza, Ah, tem um robozinho ali, que eu sei que é amigo da gente, vamos pegar as coisas aqui, tá, isso aqui é para a gente construir o, o nosso, nosso, o nosso lugar para a gente salvar lá, para a gente poder dormir lá, sei lá, salvar alguma coisa assim, vamos lá, close aqui, é a nossa basezinha ali para começar, né, ó, aqui já tem umas armas aqui também, vamos colocar aqui a pistola, colocar aqui no 2, isso aqui de craftar vamos colocar no 3, silver tape vamos colocar no 7, o mapa aqui no 8, o de craftar, então vamos colocar o riff aqui no multitool, multitool deve ser para a gente construir 4, beleza, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui também, bandagem aqui no 5, o que mais que eu posso aqui são pentes, né, aqui no backpack é nosso inventário, ó, tá vendo, ó, aqui é o nosso inventário, em estruturas aqui, pessoal, que tudo que a gente pode criar aqui, tá, a gente pegou aquela, é, dome kit aqui, ó, inflatable dome kit aqui, ó, meu inglês é muito bom, né, vocês aí pararam, né, então aqui é para a gente criar essa basezinha aqui inicial, que é para a gente poder aí salvar aí no single player aí, poder, é, ter um ponto de respaldo também, deve ser, eu acho, né, tá, utilities aqui, vamos ver o que tem aqui, tem depósito, coletor, tem luz, tem bastante coisa, acho que provavelmente a gente vai aprendendo mais coisas, aqui também, deixa eu ver, cama, bastante coisa interessante aqui também, deixa eu ver aqui, aqui em cima aqui, é a temperatura do corpo, provavelmente, PSI é pressão, deve ser a pressão que a gente está sofrendo, né, aqui é a comida e a, e a, e a, 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 a sede e a fome junto, pessoal, é na mesma barra aqui, tá, e aqui no, o health switch aqui é nosso, é nosso health aqui, tá, eles mostram em porcentagem aqui, ó, 99%, hover full, bateria, deve ser a bateria da nossa roupa aqui, eu vou dar uma esnobada no começo porque eu não conheço o jogo, pessoal, então, vocês me perdoem aí se eu der uma esnobada aí, mas é só para a gente começar aí devagarzinho, a gente vai evoluindo e você vai vendo a evolução e vai aprendendo junto comigo, item craft aqui, ó, a gente pode fazer essas coisas aqui também, ó, se fosse uma espada aqui, sharder blade, ó, um machado, uma picareta aqui, minha marota, né, tem que coletar esses materiais, todos esses materiais aqui, ó, a gente clica em cima aqui, ó, clica não, só passar a mãozinha por cima, mostra do lado aí, ó, nesse quadrinho, o que que precisa para a gente construir, tá, beleza, vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem mais coisa aqui para fazer aqui, vamos clicar no V aqui, né, a gente tem um jetpack nas costas aqui também, que você segura o espaço, ele pula, ele dá uma voada também aqui, ó, bem, bem legal mesmo, mas a câmera, a câmera aqui, pessoal, parece do arc, né, meio de lado aqui, mas ele é meio, é meio estranho, ó, ela fica meio estranha, é melhor do, a câmera de primeira pessoa, deixa eu ver, stay F, é para ficar, follow para seguir, B, flank left, patroa e repare, flank right, tá, é para, provavelmente que esse flank right, flank left aqui, eu não sei se no inglês é muito bom, mas que deve ser para me defender, né, deve ser isso, como é que eu faço aqui, deixa eu ver se dá para a gente fazer alguma coisa aqui, ah, com o multitool aqui, a gente pode mudar o nome dele, o F para reparar, o G inventário, ele serve de inventário, B, customização, será que dá para a gente customizar aqui? Dá para customizar a cor? Não, pelo jeito não, dá para customizar nada, vamos lá, vamos ver aqui, vamos colocar aqui, deixa eu ver, o inventário, vamos ver o inventário dele, ah, ele tem 8 slots aqui, dá para ajudar a gente a craftar, se eu tirar aqui, ah, quando eu tiro a multitool ali, a ferramenta de construção, ele muda, ó, tá, beleza, vou clicar no follow aqui, só para ele me seguir, ele foi, será que foi, não? Vamos ver, não, foi, recebeu o comando, olha lá, comando follow ali, vamos, a gente tem que montar a base, primeiramente montar a base, eu vou montar, pessoal, por aqui, deixa eu ver aqui no mapa, aqui em cima no canto esquerdo superior, pessoal, tem a posição ali, latitude, longitude, a gente pode ver, é, cadê o set aqui, por esse mapinha aqui, ó, opa, opa, pera aí, vamos lá, apertar a letra V, a gente pode ir vendo aqui, ó, tá vendo? Onde a gente está se localizando e olhando ali em cima também, ó, na letra M tem missões que a gente tem que cumprir, tá no single player, né, legal para quem gosta aí, não quer jogar no multiplayer ainda, tem o single player aí, né, bem bacana com missões e tudo, né, vamos lá, tab, tá, ele está falando para mim criar estrutura aqui para a gente, opa, opa, vamos resumo aqui, para a gente, deixa eu tirar com ele aqui, vamos lá, eu gostei aqui de andar com ele aqui, eu queria que ele fosse no meio, ia ser muito mais legal, né, se ele fosse no meio, eu estou com medo de sair explorando por aí e não, deixa eu ver o que tem para cá, o shift corre, o espaço pula e também voa também, aqui tem bastante recursos aqui também, acho que eu vou construir aqui mesmo pessoal, não vou nem, só para a gente começar, né, para a gente começar, vamos construir aqui, estou vendo que a temperatura já está, deixa eu ver, está ficando mais ou menos equilibrada já, kit aqui, estrutura aqui, ó, beleza, a gente vai construir ele aqui, o que eu estou fazendo com aquele negócio na mão ali, né, deixa eu apertar o multi, ah não, ele coloca, ele que colocou com isso aqui mesmo, você rotaciona com o botão direito do mouse, ó pessoal, bem interessante também, você pode colocar longe, perto, ó, tá vendo, só que aí você tem que, tem um espaço ali no chão verde ali, tá vendo, botão esquerdo rotaciona sentido anti-horário, botão direito sentido horário, ó, vamos colocar aqui, vamos colocar, vamos colocar virada para as estruturas ali, opa, peraí, ah, é o F, segurar com o botão esquerdo, ele vai construir, vamos ver se já vai dar a missão ali, se já vou completar a missão já, deixa o likezinho pessoal, deixa o likezinho aí, trazendo um novo jogo aí, um jogo lançamento para vocês aí, quase ninguém tem em primeira mão, hein, e quem já estiver, estiver jogando e tiver dica para me passar, pode me passar, deixa eu ver, apertar a letra Q, para salvar progresso, tá assiste mineral, o que que é isso aqui, depósito, ah, aqui é, esse Q aqui é porque ele, ele vai dando informação, mas como meu inglês é, é como eu falei, como meu inglês é horrível, não vai adiantar nada, mas a gente tem mais ou menos uma noção de jogo de sobrevivência, então a gente sabe que vai, sabe o que tem que fazer mais ou menos, né, vamos apertar o stay aqui para ele ficar aí, para ele não ficar rodando por aí, acho que ele vai ficar ali, né, vai, deixa eu apertar o 4, o que que essa ferramenta faz, ela aponta, não faz mais nada, tá, vamos entrar na casa ali, tem que ter uma metranca marota aqui já também, ó, beleza, vamos entrar aqui na casa, vamos já salvar o progresso aqui, beleza, aí salvamos daqui 5 minutos, a gente pode salvar de novo, tá vendo, beleza, só para a gente salvar já, o que que é isso aqui, the Crypt Station, é, Cryptex indefinido, Cryptex indefinido, vamos, definir então, né, ah, eu tenho que ligar os pontos aqui, ah, eu tenho 35 movimentos, ó, esse jogo, é um joguinho interessante se fazer isso aqui, hein, será que a gente acerta de primeiro isso aqui, eu acho mais fácil começar pelo fim, vamos começar por aqui, aqui, vamos virar aqui, aqui, será que é isso? aqui, aqui, ah, beleza, o Lockpatch Light Crypt, tá, não entendi muito bem o que que é, mas tudo bem, não tem mais nada, acho que provavelmente deve ser algumas coisas que a gente vai aprendendo aqui, né, deixa eu ver aqui, o que que é isso aqui? aqui, Pet Light Crypt, contém o Blueprint, ah, a gente ganha, tem Blueprint também, como, Light Kit, ainda, para ficar na Forja, tá, vamos aprender ele, beleza, aprendemos um novo Blueprint aqui, deixa eu ver o que que tem aqui, é preciso fazer, esse baú aqui, ó, preciso pegar esse material, preciso pegar alumínio e ferro, vamos pegar alumínio e ferro aqui, vamos fazer ele seguir a gente, é, acho que o 3 é um artelinho de ouro aqui que a gente pega, o que que eu, essa aqui, as plantas dá para pegar, não, não dá para pegar, não, o que que a gente está pegando aqui, magnésio, essa câmera, eu achei meio, meio estranha, essa câmera, acho que é questão de costume, né, a gente vai se acostumando, mas achei ela meio estranha, apesar que ela tem a mira no meio do, no meio do mapa ali, tá vendo, a gente, a gente, a gente tem que mirar para bater aqui, ó, deixa eu ver, vamos, ele está batendo de lado aqui também, está meio estranho, né, vamos lá, alumínio, tá, vamos lá, pegamos aqui também, que isso aqui, será que dá para pegar isso aqui também? Ah, eu vou colocar a primeira pessoa, pessoal, é bonito o jogo assim, de lado, mas é muito ruim de jogar, eu não, eu não gostei não, vou ser sincero que eu não gostei da terceira pessoa, não, vamos pegar aqui mais coisa, a gente quebra aqui, ó, tem coisa que vai direto para o inventário, mas tem coisa, já foi para dois ali o level, hein, pelo jeito, acho que deve ser de craft, né, deixa eu ver aqui, aqui no canto a gente pode aqui, ó, me lia aqui, ó, tá vendo, já subiu aqui, ó, engenheiro, ciência, a gente vai subindo os levels aqui também, ó, ah, tem o ponto aqui, ó, o que eu faço com esses skill points aqui? Ponto de combate, pessoal, a gente pode investir, se fosse uma cadeia, uma árvore genealógica aqui para a gente ir melhorando, né, unlock para craftar basic small points, esse aqui, o que é esse aqui? Unlock habilidade craft, standards, munição, é bom para a gente ir, basic small points, combate mais um, combate mais um, dinheiro mais um, acho que eu vou pegar, esse aqui provavelmente não deve dar para pegar, acho que eu tenho que pegar primeiro e abrir um por um, né, já consigo pegar esse aqui, você precisa de mais pontos, ah, só consigo aprender esse aqui só, como é que eu faço para me aprender aqui? Ah, não, esse aqui acho que eu já tenho já, Unlock habilidade para craft, 3 de combate, increase light weapon, damage do training, unlock habilidade para craft, basic mini weapons, deixa eu ver aqui, é, eu consegui colocar nesse aqui só, por que eu só consegui colocar naquele ali só, eu não entendi, eu não entendi o porquê, mas tudo bem, eu tive que usar, eu consegui colocar nesse aqui, esse aqui eu consigo usar, não, consigo já mexer, não, eu preciso de mais pontos ali, tá, beleza, state points aqui também, aqui também eu posso também, ó, aumentar agilidade, fortitude, ó, agilidade, fortitude, força e estamina, o que que eu vou, por que eu posso mexer em pontos aqui? vamos colocar em estamina, fortitude, será? Será que coloca em fortitude? ou força, para também encontrar alguma coisa, fortitude deve ser resistência, né, agilidade também um pouco mais rápido, né, acho que em tudo que eu vou fazer, eu coloquei em estamina, eu vou colocar um em fortitude, e um em força, vamos dar só uma aumentadinha aqui, aqui que é isso aqui, funciona para criar uma colônia, tá, aqui não, a bateria, beleza, aqui não tem mais nada, essa aqui batata para a gente comer, água para beber, que vem naquele, naquela caixa ali, será que a gente já consegue fazer o, o nosso, cadê o robô? tá aqui o robô, vem para cá o robô, deixa eu ver se a gente consegue fazer já aquele baú lá, ah, consegue, nossa, já peguei para caramba, 30 de ferro ali, 18 de alumínio, ah, não, mas a coleta eu coloquei normal, né, eu não peguei, eu não modifiquei, né, pelo que eu lembre, não, vamos lá, vamos tentar colocar aqui bem próximo, aqui, fazer um negocinho mais organizado, né, clicar o F, vamos construir aqui, beleza, level 2, indústria, deixa eu ver se eu ganhei mais pontos aqui, não, deixa eu ver aqui, skill, ó, ganhei aqui de engenheiro, ó, eu já tenho esse aqui, esse aqui eu também já tenho, ali eu abri ali, ó, eu acabei nem lendo aqui que eu abri, mas eu abri, tudo bem, vai, de habitat, i lock, i rise and barracas, tá, conforme a gente vai abrindo aqui, pessoal, acho que a gente vai aprendendo mais coisa para fazer, viu, aqui é por ordem, vamos ver aqui, deve ser isso, deve ser isso, eu acho, eu vou dar uma zobada, pessoal, vou estar aprendendo junto com vocês, e não vai ter jeito, tá, a gente tem também aqui, capacidade, agora que eu reparei aqui, ó, 84 kg, 54, tá, vamos guardar algumas coisas aqui, o que eu faço para abrir aqui, o F, o F que interage com tudo aí, será que se eu clicar duas vezes ele vai direto, não, story, invento, podia clicar duas vezes para ir direto, né, em vez de arrastar assim, tá, vamos colocar água aqui também na caixa, isso aqui é a bateria, nossa, eu estou com o medkit aqui, eu vou deixar o medkit aqui comigo, vou deixar mais uma água aqui, para quem fica carregando um monte de água, né, o que é isso aqui, estão em ferro, vegetais, valeu, pode comer, equipe, split, isso aqui deve ser para a gente plantar, pessoal, vegetais, pode plantar o comer também, bateria, aqui tem os riffs, eu vou ficar com eles aqui na mão, porque a gente não sabe o que pode encontrar por aí, né, vamos lá, o que a gente tem, mas deixa eu apertar o M aqui, se ver se tem mais missão, não tem mais missão por enquanto, H, patrulha, repara, tá, o N, patrulha, é mine, será que ele coleta também? agora fiquei na dúvida, hein, fiquei na dúvida, mas vamos ver, eu vou falar o seguinte, como eu já construí ali já, eu vou salvar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no, notebook, aí, beleza, oxigênio, replace, tá, deixa eu ver, aqui acho que ele recupera oxigênio, é isso, oxigênio, replace, deixa eu ver se está subindo aqui, ele vai, ele, a pressão está normal, aqui não está subindo nada, eu acho que ele vai restabelecendo ali a pressão, o oxigênio ali, pelo que, tá, beleza, vamos fazer o nosso robozinho seguir a gente aqui, o que a gente pode fazer mais aqui, hein, deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer, pessoal, é dois baús, deixa eu ver, o que que é esse outro aqui, space switch, futuro, o que que é isso aqui, fabricator, o fabricator deve ser para a gente fazer bastante coisa aí, deve ter, badge para salvar o progresso, a gente pode construir, tá vendo, a base, ó, do nosso jeito também, pessoal, vai parecer bem legal, hein, utilities, deposit, deixa eu ver se eu consigo fazer um outro, de depósito aqui, a gente pega bastante material, o que que é, da ferro, e alumínio, né, tá faltando, só alumínio, vamos, como é que eu faço para mim, repartir no meio, control, não, shift, não, split, ah, split, tem que ligar ali, repartir no meio, mas deve ter alguma tecla aqui, que deve ser, eu cliquei com o botão direito, coloquei split, mas deve ter alguma tecla, que com certeza, deve dividir no meio, vamos pegar aqui, coletar mais um pouco de, ver se tem alumínio aqui, quem, aqui tem alumínio, vamos lá, beleza, vamos pegar tudo aqui, já está aqui no chão já, o que que tem mais aqui, tem mais nada, não, vamos lá, eu quero fazer mais um baúzinho disso aqui, para a gente fazer, poder armazenar bastante, coisa aí, né, deixa eu ver se dá para fazer a mesma coisa, dá para fazer isso aqui também, o que que é isso aqui, collect faces from your space suite, vamos criar isso aqui, só para a gente conhecer, né, para a gente conhecer, vamos colocar aqui do ladinho aqui, não, não, para o outro lado aqui, F, para ficar bonitinho aqui, ficar uma coisa mais organizada, tá, beleza, o que que é isso aqui agora, vamos ver aqui, 28 minutos, extreme collector, collect faces from your space suite, tá, tá, mas eu queria isso aqui, eu quero ver se eu consigo criar mais uma, mais um baúzinho, preciso de iron, vamos pegar um pouco mais de iron aqui, aqui, essa pedra aqui, pelo que pareça aqui, essa pedra aqui, cada cor aqui, simboliza uma pedra diferente, tá vendo, isso aqui, pelo que eu já entendi, já que ela lá, mais cromadinha, ela é alumina, essa aqui é iron, tá vendo, você passa em cima, fica ali, iron, tá vendo, a barra de, de quanto que tem, ó, de ressouros, tá vendo, do material, tá, vamos pegar aqui, não, não, sai daí, robô, vamos clicar aqui, não sei se eu cliquei em coisa errada, beleza, vamos, tem mais alguma coisa que clicar aí, não, tem, o gráfico do jogo, pessoal, é maravilhoso o gráfico do jogo, o programa de edição pode dar uma caidinha aí, mas o gráfico do jogo é espetacular, e como eu também tive que baixar um pouco, no programa de gravação, mas dá para me jogar aqui no, no ultra aqui, dá para, o jogo é espetacular, pessoal, mas mesmo não, tá no, assim, estando no mais, estando no médio aí, tá, o gráfico é espetacular, vou fazer mais uma aqui, eu quero fazer mais uma dessa, será que dá aqui, do lado, dá para a gente virar, ficar igual aqui, não dá para colocar junto, não dá para colocar junto, né, vamos criar aqui também, tá começando devagarzinho aí, montar a nossa base, para a gente começar a coletar as coisas, e fazer tudo direitinho, sempre o dedo no like aí, pessoal, compartilha com os amigos, Facebook, Twitter, se inscrevam no canal, se tiver dica aí do jogo, se tiver jogando já, dá uma dica aí, que eu aceito, que eu estou aprendendo a jogar também, deixa eu mandar o robôzinho ficar aqui, F, stay, beleza, 14 segundos para salvar, deixa eu ver, o que dá para fazer mais aqui, não dá para fazer mais nada, vamos ver se eu aprendi mais alguma coisa aqui, engenharia, indústria, não, item, craft, eu já tenho o iron para fazer aquelas coisas, mas eu não tenho, colônia, dá para criar a colônia aqui, não, não vou, o que é isso aqui, colônia 1, não dá para mudar o nome, não vou mexer em nada não, é, cadê, beleza, deixa eu salvar, salvei, vamos lá, peraí, peraí, robozinho, deixa eu passar aí, deixa eu passar aí, garotão, beleza, deixa eu, só arrastar para cima que ele já junta também, deixa eu ver se dá para somar água aqui, água não dá para somar não, pô, poderia dar para somar né, é que está em cápsula né, acho que não pode juntar, aqui tem os pentes, beleza, aqui tem, dá 26 minutos, bacana, deixa eu ver com o scroll do mouse aqui, ele, ele rotaciona aqui para a gente mudar ali, em vez de, teclaque 1, 2, 3 aqui do pad aqui ó, no scroll do mouse, assim para baixo, ele muda as armas também, tá vendo ó, bem interessante, bom pessoal, é isso aí, para não ficar muito longo o vídeo, uma nova série aí, um novo jogo, um lançamento, senta o dedo no like aí pessoal, ajuda o canal a crescer, compartilha com os amigos no Facebook, no Twitter, tá, os links estão aí na descrição, se inscreva na comunidade lá, do Lepontelo Gamer, tá bom, onde eu sempre posto lá, as novidades dos vídeos também, beleza pessoal, se tiver alguma dica, pode deixar nos comentários aí, se não gostou, deixa o deslike, explica o porquê, se gostou aí, deixa o likezinho, tá bom, um grande abraço a todos pessoal, que Deus abençoe a todos, e fui!